Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos finalizar a nossa série falando sobre o Ataturk. Então, deixa aí, é só clicar em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar com vocês sobre o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento feito pela editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica melhor sobre como é esse livro e também o link para a compra aqui na descrição. Como vimos nos vídeos anteriores, o Ataturk teve um crescimento dentro das forças armadas do Império Otomano, ele teve contato com as ideias de modernização da Europa e após o fim da Primeira Guerra Mundial, ele se tornou a liderança para a dependência da Turquia, conquistou através de uma guerra a independência da Turquia que foi reconhecida pelos demais países e ele foi eleito presidente da Turquia. Essa sua eleição para a presidência foi uma eleição indireta. Foi eleito o Congresso da Turquia e o Ataturk foi eleito presidente por esse congresso. E ele, como presidente, escolheu o primeiro-ministro do país. Então, a figura do Ataturk foi de presidente tanto do executivo quanto do legislativo. Então, ele tinha esses dois poderes sob a sua influência. O Ataturk fundou o Partido Republicano Popular, que foi o principal partido político da Turquia nessa época. Ele não teve nenhum tipo de oposição dentro do congresso, o que faz com que muitos o considerem um ditador. Ele tinha uma executiva na sua mão, uma legislativa na sua mão e ele não tinha oposição. Então, há que considere que ele teria sido, de fato, um ditador. Tem um episódio também de que havia um deputado opositor no congresso e esse deputado acabou sendo assassinado por um antigo seguidor do Ataturk da época da Guerra da Independência. Era um líder de um grupo guerrilheiro fiel ao Ataturk que, por conta própria, matou esse opositor e isso gerou uma celeuma dentro da Turquia e que levou também a se questionar todo o poder do Ataturk e se haveria algum uso de violência autorizada por ele para ele se garantir no poder. O Ataturk tinha um projeto de modernização para a Turquia. Enquanto modernização, a gente tem que pensar uma modernização europeia. Ele queria que a Turquia se aproximasse dos países europeus que absorvessem a cultura europeia, o modo de vida da Europa e os modelos produtivos da Europa. Então, ele começou uma série de mudanças dentro do seu país. O principal foi que o governo seria secular. Haveria, então, uma divisão entre o poder político e o poder religioso. As tomadas de decisão de cunho político não seriam baseadas por uma lei religiosa, a chamada sharia, que é um modelo político que a gente tem em diversos países islâmicos, onde a lei civil, onde o poder público, isso tudo vai ser criado em cima de uma lei religiosa. Então, o Ataturk começou esse processo de modernização através da secularização do Estado turco. O Ataturk promoveu também diversas mudanças na sociedade da Turquia. Uma delas foi o fim da obrigatoriedade de uso de roupas, como o véu feminino e algumas outras indumentárias que eram de uso obrigatório por uma sustentação de uma tradição religiosa. Então, esse processo de modernização focou na liberdade individual de você se expressar da forma como você bem quiser, e isso envolvia a própria vestimenta. Um outro hábito que ele alterou era o fato de que no Império Otomano as pessoas não tinham sobrenome. Eram conhecidas apenas pelo seu pré-nome ou por algumas ligações territoriais. Mas o fulano da cidade tal, o fulano filho de Cicrano, esse tipo de nomenclatura. Então, criou-se uma lei pela qual os turcos passariam a ter sobrenome. E foi então que Mustafa Kemal assumiu para si o sobrenome de Ataturk, que significa pai dos turcos. Uma outra mudança que ele propôs também foi com relação à construção de estátuas. A lei islâmica diz que não se deve fazer nenhuma imagem de seres humanos. Não se deve fazer pinturas ou estátuas que apresentem figuras humanas. Tanto é que a tradição das artes gráficas do Oriente Médio, dos países islâmicos, é muito próxima à arte abstrata, como a gente vai ter, por exemplo, nos arabescos. O Ataturk considerava que construir estátuas seria um sinal de civilidade, seria um sinal de modernidade. Então, uma mudança também que ele promoveu era que deveria se construir estátuas dentro da Turquia. O Ataturk também criou uma tese muito questionável de que a Turquia, o povo turco, seria o povo originário de todos os outros povos e que a língua turca seria a língua base de todos os outros idiomas. Foi uma proposta que causou muita crítica por parte de linguistas, por estudiosos da área, mas ele defendeu essa proposta e queria que isso estivesse incluso dentro do sistema educacional do país. Um dos pontos bastante curiosos é que o Ataturk chegou a formular uma fábula que envolve o Brasil dentro dessa teoria. Segundo ele, a palavra Amazonas, do rio Amazonas, seria de base turca, porque os turcos teriam chegado na Amazônia e quando viram o rio falaram, mas como é longo, mas como é longo na base do idioma turco, significaria algo próximo à Amazonas. Ou seja, a tese do Ataturk de que os turcos foram povos originários chegou inclusive a defender que os turcos foram os primeiros povos habitantes do Brasil. O Ataturk também foi defensor dos direitos da mulher. Então, junto à liberalização da vestimenta, que tinha um forte cunho na inclusão das mulheres na sociedade, ele também foi o defensor do sufrágio feminino. Em 1932, as mulheres turcas ganharam o direito de votar. Então, a gente tem uma medida até bastante impactante. Em um país que você tinha uma tradição cultural bastante conservadora, com pouco progresso, ele trouxe uma mudança muito abrupta para esse perfil de sociedade. No campo econômico, o Ataturk criou uma política que é algo que a gente viu nessa época, no começo do século XX, sendo bastante posta em prática em países subdesenvolvidos, como no caso do Brasil, que é um modelo de desenvolvimento através de investimentos estatais. Como você não tinha um capital privado que estivesse sendo investido no desenvolvimento de infraestrutura, o próprio governo assume para si essa responsabilidade. Então, com o Ataturk começou-se um processo de industrialização para a Turquia, que até então era um país majoritariamente agrário. E com isso você teve investimentos como na área de ferrovias, na área de telecomunicações, na área de infraestrutura, para que você cultivesse então um princípio de uma produção industrial para o país, tocada pelo governo e não pelo capital privado. Inclusive, o Ataturk chegou a levantar a proposta de nacionalização de empresas estrangeiras. Estrangeiros que tivessem investido dentro da Turquia perderiam seus investimentos que passariam a pertencer a turcos ou ao Estado turco. Mustafa Kemal Ataturk foi presidente da Turquia de 1923 até 1938, que foi o ano da sua morte. Então, da independência da Turquia até a sua morte, foi ele o presidente do país. Nesse período, ele deixou um legado de mudanças muito profundas dentro da Turquia. Ele criou um regime constitucional, um regime onde você tinha uma assembleia constituinte, onde foram garantidos direitos políticos, como direitos para as mulheres, liberdades individuais e também um todo um processo de mudança dentro da área cultural da Turquia para que ela se assemelhasse cada vez mais à Europa. E, junto a isso, começou também um processo de industrialização feito através de investimentos do Estado, de forma que a Turquia reduzisse o atraso tecnológico, o atraso produtivo em relação aos países da Europa. Então, o Ataturk acabou criando, sendo o pioneiro dessa situação da Turquia, que segue em aberto até hoje em dia. A Turquia se tornou um país que está no meio termo entre a Europa e entre o Oriente Médio. Ela tem o interesse em participar da União Europeia e, ao mesmo tempo, precisa lidar com as questões ligadas aos seus países vizinhos, como, por exemplo, é o caso da Síria. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.